Pessoal, boa noite. Aqui é o Mario Ness. Estou com esse excelente Headset Gamer aqui, fone de ouvido Headset Gamer com LED Warrior PH219. Esse é o modelo dele. Ele tem uma iluminação aqui em LED. Tem alguns detalhes, né? Vou mostrar para vocês mais detalhes, para que vocês tenham uma ideia de como ele é, tá? Aqui tem uma luz em LED, aqui nessa lateral. A entrada USB, tá? O botão aqui liga e desliga. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. De forma ampliada, né? Ó, aqui tem uma pequena iluminação aqui, nessa parte aqui. Tá, pessoal? Então, ele vem desta forma aqui, ó. Modelo PH219, né? Da Orion. Tá certo? Vou passar algumas informações aqui. Ele é o número mais vendido aqui dentro do site da Amazon, tá, pessoal? E ali não vou enfatizar preço. Peço para que vocês, por gentileza, visitem o site através do meu link. Vocês vão estar me ajudando. Caso vocês adquiram o produto aí do meu link, né? Eu recebo aí uma comissão cada vez que vocês usem, é... Compram o produto através do meu link, tá, pessoal? Clica no meu link, cadastra, faz a conta e compra aí através do meu link. Executa a compra, né? Bota no seu carrinho e fecha a compra, tá bom? Assim, você vai estar me ajudando bastante, tá, pessoal? É... Então, as informações. Ele é da marca Orion, né? Tá disponível na cor vermelha, com fio, tá, pessoal? Não é sem fio. Ele é com fio, com entrada P2, tá? Ele tem entrada USB P3 e P2 LED vermelho. Ele é colocado sobre a orelha, né? Sobre o item, conecte o USB para energia e luz de LED e o plug P2 3.5mm para saída de áudio. Cabo de nylon com 2.5mm, tá, pessoal? De comprimento, então ele não é pequeno, tá? Conecte o USB na energia e luz de LED e o plug P2 3.5mm para saída de áudio, certo? Cabo de nylon, tá, pessoal? Com 2.2m de comprimento. A luz de LED vermelho decorativas, né? Utiliza ou ligado ou desligado. Drive de 40mm, oferecendo uma realidade sonora ainda maior para o seu jogo. Comprimento do cabo, 2.2. Eles reforçam bastante, né? Que o cabo tem 2.2m, tá, pessoal? Não vou enfatizar preço, tá? Peço para que vocês visitem o site, vocês vão estar me ajudando bastante, estar visitando e ir clicando e ir comprando Através desse link que vai estar disponível na descrição do vídeo, tá? Lembrando que tem aqui outros acessórios também para gamers, né? Tem o mouse para gamers, tem o mousepad, tá? Também para gamers, bem grande, tá, pessoal? Muito interessante, eu acho que ele tem aqui de comprimento, ele tem mais de 40cm, tá? Eu tenho um vídeo com ele, peço para que vocês assistam o vídeo também Para vocês ajudarem no crescimento do meu canal Tem vários headsets aqui que vocês podem ficar à vontade de visitar também, tá, pessoal? Tem outros fones de ouvido também, Bluetooth, né? Sem fio, tá? Vocês podem ficar à vontade para vocês darem uma olhada aí no fone, tá certo? Então vamos dar aqui continuidade ao review Marca o Oreo, né? Fabricante, ele é fabricado pela Multilaser, tá, pessoal? Ele é um fone de ouvido headset GameWare Rama USB P3 barra P2 LED vermelho Tem uma cor vermelha A altura dele 11.6cm Pessoal, antes de dar continuidade Passar um pequeno recadinho Esse aqui é o link, se você quiser me ajudar Basta comprar através desse link Que você vai estar me ajudando bastante, tá? Esse link aqui é para você assinar o Prime Video E assim esse produto vai ficar grátis para você Se você se inscrever através desse link aqui, ó Você vai já escrever para o Prime Video, né? Vai utilizar o Prime Video gratuitamente Esse produto, ele está elegível para a Prime E produtos elegíveis para a Prime O frete é grátis Então você não vai pagar o frete desse produto Desse review, tá bom? Se você se cadastrar pelo Prime Video aqui Mesmo que seja só para degustar os 30 dias Você já vai ter direito também, tá? Faz parte da degustação, tá? Prime Video, ter ofertas Prime Tem mais 6 vantagens que vai estar aqui Descritas aqui também Para você ter uma ideia, tá? E esses outros links aqui, ó Você trazer sua lista através desse link aqui Você me ajuda se você comprar E trazer sua lista para Amazon Através desse link, tá? Esse link aqui é para você experimentar o Amazon Music 30 dias gratuitos, tá? Esse aqui é o link É para você degustar 30 dias Você não vai pagar, tá? Somente os 30 dias Se você tiver interesse em assinar Você vai pagar aí uma pequena assinatura, tá bom? Tem também, pessoal Para você degustar aqui também Durante 30 dias O Kindle Unlimited, tá? Para você ter acesso a livros digitais Aqui por esse link também Você está me ajudando, tá bom? E você vai degustar 30 dias gratuitos, tá bom? Então passei meu recadinho Vamos voltar aqui Ele tem uma porta de audio jack De 3,5mm A tecnologia de conexão dele é com fio, tá pessoal? A entrada USB 2.0 Para que o LED vermelho funcione, tá? Aí você liga o P2 também Tem controle de volume Formado microfone Ele é integrado É econômico, tá pessoal? Ele tem uma classificação A Então ele é econômico, tá? Ele é um material Cabamento interno almofadado Para maior conforto Do usuário ao longo dos jogos Peso do produto Ele é leve Ele não é muito pesado 480 gramas Dimensões 19.8 21.8 11.6 Pesa apenas 480 gramas Número do modelo É o PH 219, tá? Aí a linha dele é 7,899 8,3 8,8 24,9 1, tá pessoal? Aqui tem vários acessórios Para game também Vocês podem ficar à vontade Para visitar Cada um desses acessórios Tá pessoal? Tem vários produtos aqui Para game Tá certo? Vários produtos Vários teclados Vários fones Inclusive fones sem fio Também Então aqui são as avaliações Tá pessoal? Pessoas avaliaram o produto Aqui muito positivamente Tá? Tá muito bem avaliado Tá certo? Muito legal É muito bonito Pessoal Peço para que vocês visitem Aqui para que vocês possam ver Aqui Visualizar aqui Tá vendo? Aqui você Liga e desliga Aqui é o volume Se não me engano Tá pessoal? Então é no próprio botão Aqui É No próprio botão Aqui do Do headset Tá? Diz que ele é leve Comportável E tem 77% Dos clientes Que compram o produto Avaliado Positivamente Tá pessoal? Então pessoal Esse foi o review de hoje Espero que vocês tenham gostado Fone de ouvido Headset Game Fabricado pela Multilaser Com LED Orion Tá? Ele tem um LED vermelho Um pequeno LED na lateral Tá? Em vermelho Modelo PH219 Tá? Esse modelo aqui Pessoal Aqui ele tem uma luz Em LED Uma pequena luz Tá? Tá certo? Muito bonito Mouse Esse headset Né pessoal? Muito bonito Né? Fone de ouvido Para gamer Tá? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Né? Lembrando que o canal Amarino Neto é o canal da família brasileira Eu desejo a todos Pessoal Que tenham uma semana próspera e abençoada Fiquem todos com Deus Lembrando que o canal Amarino Neto é o canal da família brasileira Eu desejo a todos uma semana abençoada e próspera Fiquem todos com Deus Ah pessoal Eu já ia esquecendo aqui um pequeno recado Eu gostaria de mostrar para vocês aqui Tá se aproximando o dia das mães Falta menos aí de um mês Para o dia das mães Tá pessoal? Então para você que já quer fazer a lista aí Dos presentes da sua mãe Você pode ficar à vontade pessoal Clicar aqui nesse Aqui né? Que você já vai ser direcionado para vários Né? Você vai aqui encontrar o presente Você vai ter várias dicas aqui Para o dia das mães Tá pessoal? Vários produtos relacionados Você pode pesquisar aqui Para cada tipo de mãe Mães que gostam de estar conectadas Estilosas Aspirante a chefe de cozinha Atletas Criativas Fãs de diversão Então tem muita coisa mesmo Pessoal tem tanta coisa Que realmente até a gente Peço para que você visite aqui Realmente através desse caminho aqui Para você ver as várias opções Tem uma infinidade de opções Né? Para você dar de presente aí para a sua mãe Então não perca a oportunidade Né? Faça a sua mãe feliz Presentei ela no dia das mães Eu tenho certeza que ela Jamais vai esquecer aí Né pessoal? Então pessoal Esse foi o recadinho Né? Para que vocês não esqueçam O dia das mães Né? Falta menos de um mês aí Para o dia das mães Né? Esse foi o review de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Né? Tá certo? Lembrando que o canal A Marineta é o canal da família brasileira Eu desejo a todos Que tenham a semana próxima abençoada Tenham uma excelente noite Fiquem com Deus Até a próxima Tchau tchau pessoal Desejo realmente que vocês tenham Uma excelente noite Né? Abençoada Próxima E fiquem com Deus Até breve Com esses outros vídeos Tchau tchau pessoal Boa noite a todos Até breve Tchau 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 tchau